O que é isso? 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 Olha esse menino aqui É o seu Francisco aqui Seu Raimundo, obrigado aí pela água mineral que você me deu aí Mas aquele lá é bom mesmo Não dá pra gripe Ali é a média sim Olha o pessoal aqui no campo deles Na vizinhança O rapaz ali dando uns voos aí Olha as cruzadinhas dele aí Dá em média quantos litros de leite? 8 litros É, 8 né Só pra beber o leite Não é pra acabar Se a gente ia provar Só pra beber Vem pessoal Esse cidadão aqui Eu tive a honra de estar aqui com ele Uns 5, 6 anos atrás E o seu Francisco é um legítimo Coelho É coelho né? Ou é Arruda? Raimundo É coelho né? Seu Raimundo é Quem é esse Raimundo? Você é coelho né? Sua esposa que é É Arruda É Arruda Pois é Pois é A gente tem algo É uma medicina amargosa Mas é Mas Rapaz é bicho de um couro da testa da gente Tá sentindo esse negócio bem estranho Ah não moço Esse negócio aqui é forte Aqui O cara tem que encarar mesmo Porque Tem que ter coragem Sim E eu tava vendo aquele bezerra Aquele ali é que é o do Arthur É O do Arthur É O do Arthur É aquele lá Rapaz é sério O Arthur já tem gado Aquele tá amarradinho ali Olha pessoal Não é o avião não Ele vai passar lá de novo ó Ali Aquele tá ali no cantinho ali né? É Olha pessoal Aliás eu fui buscar pro Arthur Já vai com a mãe daquele bezerro aquela lá É A mãe A que tá adotando ele é aquela É né É Tô indo, tô indo Vai lá irmão Depois aqui ó Tô Tá bom Aí ali é o Suzão aí Pô e chefe Viu Prazerzão Pois é Tá aqui marro senhor viu Você sempre jovem Prazer da gente Sempre que a gente vem aqui Você com esse carinha aí Isso é bom né A gente tá se encontrando assim Graças a Deus viu Isso faz parte da vida A gente tem que Só agradecer a Deus por a gente ter A oportunidade de viver Esse tanto de tempo assim né Sempre se encontrando Isso é bom né Eu só agradeço Mas essa festa que teve esse dia aí Foi comemorando seus 60 anos? Não Não Eu Já passei dos 60 Não mas eu vi a festa Eu achei comemorando os 60 né Pela idade Você tá parecendo um menino Não 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 Festa do Leão Isso aí Um desse que eu tava completando lá E encontrou a família aí Junto aí Eu encontrei ali Quando a gente vinha Sua esposa Sua filha E o netinho Pois é mas aí A festa minha tá vindo aí Que é Dia 24 que eu vou completar A minha Minha data tinha aí Tá certo Deus quiser se convidar nós Um medo de uma coisa aí Tá certo Depois a gente já lhe parabeniza Mas é obrigado Tchau Tchau Tchau